A banda da Escola Municipal Edir Fraia já existe há 24 anos e tem o nome de Vitor Cardinale, em homenagem ao seu fundador. O instrutor é Gabriel Cardinale, filho do saudoso Vitor Cardinale, que está à frente da banda há 23 anos. Ele herdou do pai o gosto pelas bandas marciais. Com cerca de 80 componentes, entre instrumentistas, balizes e corpo coreográfico, é uma das maiores de Poços e uma das mais premiadas em concursos em que representa a cidade. O ensaio já está tudo pronto, para a gente fazer bonito o 7 de setembro, com coisas novas também. E a população sempre espera da banda, então nós vamos mostrar que a gente está muito bem. Além de atuais e ex-alunos da Escola Edir Fraia, a banda conta com a participação de instrumentistas convidados. São pessoas apaixonadas pelas bandas marciais. É o caso do Cabo Fonseca, da Polícia Militar. Já faz muitos anos que a gente está acompanhando a banda aqui do Vitor Cardinale, e é um prazer enorme estar com o pessoal aqui há muitos anos. A expectativa de um grande evento para o 7 de setembro é sempre enorme, né? É o principal evento do ano, mas a gente está firme e forte para fazer um bom, a brilhantar o evento lá no dia 7 de setembro. E aí